Música Bem vindos a mais um Chapéu do Praço Relâmpago Dessa vez eu trouxe Ilha dos Condenados do Eric Peleias e da Ligia Zanella Esse aqui é mais um selo que foi criado por Ultimato do Bacon Dessa vez Insânia Que vai ser capitaneado pelo Marcel Bartolo Que pra mim é um dos principais autores de horror Dessa cena de quadrinho contemporâneo Que a gente vem vivendo nos últimos anos E bem, ele vai fazer uma seleção O Eric Peleias já falei sobre ele A Ligia Zanella também já falei sobre histórias Que eles publicaram E dessa vez os dois juntos vão falar sobre Um conto mais de horror psicológico De um carinha que vai pra uma ilha conseguir pro trabalho É uma ilha que já foi uma ilha prisão E agora ela é uma fazenda de macieiras Fazenda de maçãs E ele vai tentar trabalhar Começa tudo bem Tem um companheiro que não fala muito Depois ele faz amizade Tem a ajuda dessa garota Que fala que o cara gosta de filmes e séries Então dá pra conversar sobre isso Mas de repente em determinado dia O cara desaparece Tem uma sombra que aparece Ele pode ter morrido Pode não ter morrido Fica nessa dúvida Acontece no dia seguinte Ele ainda tem essa questão de suspense A gente não sabe o que aconteceu Mas no segundo dia Depois do desaparecimento Aparece um outro cara Que diz ser o amigo dele É como se tivesse Como eles mesmos falam Trocado de ator Pro mesmo personagem O que aconteceu? Eu já falei demais A gente já tá na página 34 Acho que são 60 páginas Então eu deixo pra vocês lerem Pra tentar descobrir Qual que é a trama Que se passa nesse suspense de horror Que inclusive tem uma enorme toque Aqui no meio Que ninguém sabe exatamente Qual que é a dela E por que que ela existe Gostei da história O suspense criado funciona O leitor é capturado Pelos personagens Pelos conflitos que eles estão vivendo Aqui dentro dessa ilha Mas o único fator Que não ficou muito claro É essa sombra Que a gente pode suspeitar O que aconteceu O que ela significa Mas eu acho que falta elementos Pra bater o martelo Falta elementos do ponto de Precisava ter pelo menos Mais uma pista Pra gente deixar esse final em aberto Mas pelo menos Não ficar tão solto assim Mas fora isso O suspense ele funciona muito bem E eu acho bem interessante A construção Enfim Esse foi Ilha dos Condenados Espero que tenham gostado do vídeo A gente se vê no próximo episódio Até mais Bem-vindos a mais Jovem do Próximo Relâmpago No episódio de hoje Apresento Lua Negra Do Alex Magnus E Jean Bandeira Publicado pela Red Dragon A Lua Negra Ela conta a história De um casal apaixonado Que foi separado Por uma tragédia Olha só um pouco Da arte aqui interna Essa tragédia Ela vem atrás Depois de um ataque noturno De um ser sedento de sangue E como resposta A gente tem uma vingança Que aflora Do sobrevivente Que não mede esforços Pra contra-atacar o vilão Que levou o amor Da sua vida Todo esse roteiro Todo esse roteiro Mais romântico Em três atos Em três atos E um epílogo Ou seja Tecnicamente quatro Quatro capítulos Sendo o último capítulo Um pouco menor Pra dar aquela conclusão Mais épica Desde as primeiras páginas A gente acompanha Essa longa narração Vocês estão vendo As páginas que eu estou Que eu estou mostrando Essas caixas de texto Apresentam uma exposição De sentimentos Questionamentos Do personagem Como um narrador onisciente O texto é carregado Desse melodrama clássico Que eu comentei Pra vocês No começo do vídeo E ao mesmo tempo Que ambienta Ele deixa pistas Sobre o sobrenatural Que aos poucos Vai se revelando fisicamente A arte do Jean Bandeira Complementa essa ambientação Ele tem um traço Todo dinâmico Que eu mostrei Um pouco pra vocês aqui Agora eu vou voltar Pra não contar spoilers Das páginas finais E apesar de dinâmico Ele tende a um realismo Ele é visceral Ele encontra paralelos Nesses áureos tempos Dos quadrinhos de horror Como a gente encontra Por exemplo Na brasileira Calafrio Que foi sucesso Na década de 80 Por exemplo E no final Depois da revista A gente ainda tem Um texto interessante Que o Alex Magnus faz Um olhar sobre as sombras da noite Onde ele fala Sobre o mito do lobisomem Através dos tempos O autor vai investigar As origens Desde que a criatura Aparece nos filósofos Nos escritos Dos filósofos gregos Até extrapolar E ele é encontrado Em várias culturas diferentes Com versões E significados Diversos História interessante Como eu disse Ela tem muito A pegada Desses clássicos Do horror Tanto da literatura Com essa narrativa Mais gótica Quanto da própria Da própria história Das histórias Em quadrinhos Com esse Tipo de desenvolvimento Enfim Esse foi Lua Negra Espero que vocês tenham gostado A gente se vê no próximo episódio Bem-vindos a mais um Chapéu do Preço Relâmpago No episódio de hoje Eu trouxe esse Hipotetizine Faz parte de uma Publicação É o número 4 Já E aqui a gente tem As deusas Tropicais do Rock Da Joana Alessandra Castro Com desenhos Da Guti Guti Na verdade Isso aqui funciona Quase como Uma espécie de Enciclopédia De cantoras do rock Aqui do Brasil Tem Angela Rojo Aqui vai ter a Rita Lee Mais pro final Tem a Baby Consuelo E são cantoras Dos anos 60, 70 e 80 Cassia Ehler Que depois fizeram Continuaram sua produção Mais pra frente Quase como se fosse Uma enciclopédia Falando de uma forma Bastante apaixonada Das suas Das suas biografias É bem interessante Os desenhos também São legais Da autora Da Guti Guti E aqui Bem A gente tem Essa publicação Mais de uma forma Mesmo Muito É Fanzine Pegando o espírito Do fanzine Um papel Bastante simples Aqui inclusive Tá É tipo um papel Sofit Um pouquinho mais grosso Acho que A gramatura dele É de 90 gramas Ao invés de ser 75 Ele Acho que Fala aqui Offset 90 gramas É um pouquinho mais Mais grosso só E enfim Se vocês quiserem conhecer Um pouco mais Sobre o rock nacional As mulheres do rock nacional Acho que vale a pena Tentar ir atrás É isso Vou ficando por aqui E até o próximo episódio Tchau 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 Tchau